Ok, isso aqui é praticamente o que muito youtuber aqui, beituber no caso, já fez, mas eu não tinha fé, que é tacar o divine velho no combo stock, mais ou menos stock, porque meu advent é todo multiplicado e eu vou usar a divine amarela, essa divine dourada, né, pra simular um pouco mais do evento padrão e não querer gastar a minha divine preta, que tá toda reformadinha, mas enfim, tacar o divine contra Ultimate Valkyrie, no caso despertadão aqui no modo terraplanista, que é do variable Bom, eu não vou fazer com pontuação, só vou fazer vários rounds aqui e vamos ver o que que dá, né, e a resposta é meio óbvia, né, um massacre no divine Bom, vamos lá Por mais que o divine agora esteja bem mais controlado É, o negócio aqui, sem finish, né, o divine tá bem mais controlado por causa desse no adventure modificado, então, capaz dele desviar aí do Valkyrie Vamos ver aqui Eita, o Valkyrie errou Cara, o Valkyrie tá errando muito Opa, mas dessa vez eu vou Também desculpa aqui que eu não consegui deixar a arena, a... o tripé, né, num lugar um pouco mais alto, né, pra mostrar Infelizmente, aí a arena tá meio que embaçando aqui a visão Foi mal aí Voltando Ó o divine Ó o divine, ó o divine, ó Que surra Cara, ele não consegue ter potência pra bater com a ultimate, velho Ele não consegue Ele simplesmente não consegue Vamos lá, go Olha isso, velho Uma porrada do divine na va... E ele não é Cláudia, ele não é Cláudia, só um saco de plancada, velho Uma porrada do Valkyrie na divine, ela fica toda troncha Agora, uma porrada da divine no Valkyrie, ela, ela, a Valkyrie nem sente Vamos lançar o ultimate primeiro, pra dar uma vantagenzinha pro Baleon Ai, foi Snipe Sem quererla, eu fiz Snipe, velho, eu lancei o divine em cima da Valkyrie Nossa, mas nem isso adiantou Eu faço um Snipe na Valkyrie E nem isso adianta Nossa Ah, finalmente, cara Tentei deixar a arena um pouco mais perto agora, espero que tenha melhorado Opa Ok, divine agora, talvez, ele seja um pouco mais... Pê da vida Vamos lá Nossa, ele atropelou, mas não deu Caraca, o que foi isso com os Valkyrie? Como assim? Tô achando que o divine ia perder naquele round O que foi isso aqui? Associa do Sonic Eita, poxa Eita, poxa Ah, não bócar raspou Hmmmm Ah, vocês vão não raspou, mas Vala Aê, bócarão Cara, o Valkyrie não engatou direito no Reach e perdeu muito a oportunidade. Mas... E agora? E agora? Ah, errou o Reach! Nossa! Colocou na borda! Hum, não deu! Mais uma! Olha, a Divine vacilou! Esquece, ela vacilou nada! Nossa, foi a competição pra ver quem raspava no final, a Divine pegou ainda! Ok, só mais essa! Nossa! Atropelada! Nossa, olha esse stall, velho! Que isso, cara! Que Beyblade é isso! Ué... É isso! Bom, eu não esperava um resultado muito diferente! Ah, é! Eu nem contei quantos pontos! Eu não posso falar o resultado! Eu não contei quantos pontos! Quem ganhou! Enfim! A batalha foi essa! Eu gostei de ter feito! Foi da hora! Eu esperava que a Divine ia sofrer mais com o impacto da Ultimate! Mas, nada! Até que se virou bem, né? Mas foi por causa desse... Olha, gente, eu vou ter modificado! O melhor preto! Será que vocês tenham gostado? Eu gostei bastante! Da sua batalha! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Eu não sei se eu vou colocar isso aqui como Heaven or Hell! Não! Eu não vou colocar... É! Eu não vou colocar isso aqui como Heaven or Hell! Foi só tipo... Eu... Eu me obriguei a fazer essa lutinha! Porque todo VTuber... Fez! Aliás! Quase todo VTuber que se preze que tem esses dois Vs... Fez! Divine contra Ultimate! Enfim! Bom! É isso! Caso eu queira dar uma olhada em outras coisas mais que eu ando fazendo! Dá uma olhada nas minhas redes sociais! Todas estão aqui na descrição! E também dá uma passada nos canais secundários e nos VTubers! Lá eu vou estar pretendendo fazer várias nossas paradas! Tipo mais lives e tudo mais! Só que eu preciso da sua ajuda! Já que tem que estar com mil inscritos lá também! O canal de edições! Onde eu to colocando umas edições! Onde eu to fazendo alguns testes! E alguns outros spoilers! Dito isso! Até mais! Tchau! Tchau!